Fala nação Tricolores, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor, mais um pós-jogo, mais uma vitória, hein? O São Paulo recebeu o Santo André e acabou vencendo no Morubi por 2x0, com o time mesclado, e foi, pra mim, foi o jogo do ponto final. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vou pedir pra você se inscrever no canal, meio... meu cabelo meio bagunçado, enfim. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, comente o que você tá achando do São Paulo, o que você tá achando do canal, se você é a favor da opinião, contra, enfim. Fique à vontade, aqui é uma Fusarca, mas a casa é sua, beleza? Vamos falar um pouquinho desse jogo? O São Paulo que entrou com um time alternativo, alternativo não, né? Com um mistão quente, que o pessoal costuma falar. E, acima de tudo, o importante do time do São Paulo, que o Crespo tá fazendo, é... Ele tá girando todo o elenco do São Paulo. Por que isso? Porque o São Paulo tá, por mais que não seja agora de dois em dois dias, mas o São Paulo ainda tá no meio daquela maratona. Então, jogo hoje contra o Santo André, domingo 10 e 15 da noite, tem jogo de novo contra o Ituano. Então, assim, é jogo a cada dois, três dias, dois, três dias, dois, três dias, e o São Paulo precisa girar as suas peças, girar o seu elenco, para não desgastar muito um jogador e não desgastar outro. O São Paulo abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo com o Rojas, numa bobeira da zaga do time do Santo André. Ele roubou a bola no meio de campo, um pouquinho pra trás no meio de campo, acelerou, foi a milhão e meteu 1 a 0. Muito bom. Aí o São Paulo, vou ser bem sincero, o São Paulo mandou no jogo, né? E pouco foi, pouco teve trabalho, principalmente no primeiro tempo, né? O Volpe fez uma defesa no primeiro tempo, se eu não tô enganado, né? Uma ou duas, enfim. Mas depois a gente vai falar do Volpe em específico, porque ele tá no nosso jogo do ponto. Começou o segundo tempo, o São Paulo veio com o mesmo time, e aí o São Paulo logo fez o segundo gol também, aos oito minutos do segundo tempo, num passe, com todo respeito, pornográfico, né? Pra mais de dezoito anos do Daniel Alves. Na ala é um monstro. Joga demais, demais, demais. Joga muito o Daniel Alves na lateral, na ala, se for. Aquele lado do campo ele conhece. Aquele lado do campo é o lado que fez o Daniel Alves ser quem ele é. Então, eu gosto muito quando ele atua e atua bem por aquele lado. O time do São Paulo tá fazendo 2x0. E aí, aparentemente, o Crespo foi gerando o elenco, e o time foi assentando, né? Não foi assentando no resultado, mas foi dando aquela diminuída no ritmo, pode ser que tenha sentido a maratona, enfim. Mas deu pra perceber que o São Paulo foi dando aquela diminuída, aquela quebrada, né? Enfim. Vamos falar do porquê que eu falei no começo, que era o jogo do ponto, do ponto final. Algumas coisas que precisam ser colocadas, de repente, pelo menos momentaneamente, um ponto final. O Thiago Volpi, terceira partida que ele vai bem. Vamos lembrar? Defesa importante no clássico, no chute de longe. Defesa importante contra o rendista, duas defesas importantes. E hoje, três defesas. Uma foi com o pé, enfim. Uma cara a cara, e uma espetacular no finalzinho. Três defesas importantes pro Thiago Volpi. Firme, quase não soltou bola. Bola que era pra socar, jogar pra fora da grandeada ele fez. Que era pra jogar pra esquenta e ele fez. É isso. Por enquanto, ponto final na questão goleiro inseguro ou não. Ponto final. Próximo ponto. Miranda. Vai ser titular. E acho que esse trio vai ser o trio do Crespo. Vamos aguardar. Mas o Miranda vai ser titular. Ponto. Daniel Alves. Lateral. É ali que ele tem que jogar. Ponto. Agora vamos pros pontos mais... Que eu gostei demais. Dos pontos que eu mais gostei. Surgiu um burburinho de que o nosso glorioso, Hernan Crespo tava brigando com o Luciano. Tirando ele de todo jogo. E não sei o que. E não sei o que. O Crespo falou. Ah. Então aqui funciona assim. Espeta. O Luciano vai jogar o jogo inteiro hoje. Detalhe. Que eu queria salientar. Vocês perceberam que toda vez a transmissão focava o Luciano. Toda vez que o São Paulo errava um passe, um ataque, uma finalização. Não cortava pro jogador que fez a finalização e sim pro Luciano. É assim que se faz as coisas. Associação de imagens. Toda hora. Toda hora. Fica mostrando a reação do jogador que, entre aspas, ou na cabeça deles, está descontente. Então isso é a associação. Você vai... Acontece a coisa que não sai o gol, mostra o suposto descontente. Sai o gol, suposto descontente. Sai o gol, suposto descontente. Não sai o gol, suposto descontente. Entende? É assim que funciona. É assim que se cria o caos aos poucos. E aí, vai falando. Luciano reclamou. Luciano esbravejou. Aquela coisa toda. Crespo deixou ele o jogo inteiro. Certo? Ponto final. Tem mais alguma treta aí que vai ser inventada? Outra coisa. Cadê o Bruno Rodrigues? Meu Deus, o Bruno Rodrigues. Meu Deus, ele não joga. Entrou hoje? Entrou, né? Muito bem. Então, acabou também essa coisa do Bruno Rodrigues? Ponto. É o que eu estou dizendo. Não procurem pelo em ovo. Não aceitem essa procura. Porque isso não acontece. Você, amigo, está vendo os bastidores do São Paulo. Você está assistindo. Você está acompanhando. Você conhece os seus jogadores. O jogador que você torce. Então, você sabe que Luciano está descontente com ele, porque ele não faz gols, né? Hoje mesmo, ele esvabejou muito, porque ele errou passes, errou gols. O Bruno Rodrigues, por algum motivo, ele não foi relacionado para Libertadores. Por algum motivo, por algum motivo. Então, assim, vamos transtornar. Vamos voltar, então, para as coisas interessantes. Crespo, São Paulo, indo bem. É isso que importa. Não vou ficar aqui falando de tática, técnica, essas coisas todas. O que a gente precisa dizer é, três jogos sem tomar gols, três placar diferentes, 1x0, 3x0, 2x0. O São Paulo agora encara o nosso glorioso Ituano, no domingo, então, 22h15, nos embalos de domingo à noite. Gente, eu sei que tem que ter calma, mas o problema é que está difícil não se empolgar. Está difícil não ficar extremamente empolgado com o que está jogando o time do São Paulo. É difícil, mas mais três pontos para a conta, praticamente classificado à próxima fase, que é onde o campeonato realmente começa. Mais uma vez, não me importa de ganhar o campeonato paulista, de forma alguma. Precisamos ganhar um título. Se ganhar o paulista, vou comemorar como nunca, porque também faz tempo que eu comemora, mas vamos comemorar, não é mesmo? Mas, como eu estou dizendo, está difícil, está difícil não acreditar que esse cidadão aqui não tenha voltado. Eu quero ter calma. Acho que você vai voltar, hein? Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, não é mesmo? Muito obrigado a todos vocês. Esse foi o nosso pós-jogo de São Paulo 2, Santo André 0. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí, compartilhe os nossos vídeos. Beleza? Até a próxima nação. Tchau!